Fiz com ela Minha sanfona tá desafinada Ou então eu tô tocando é pra pessoa errada Minha sanfona tá desafinada Ou então eu tô tocando é pra pessoa errada Ai, 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 meu bem Faz assim comigo não Pois assim você magoa O meu pobre coração Ai, 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 meu bem Faz assim comigo não Pois assim você magoa O meu pobre coração Dei pra ela uma casa que é um brinco Só de sim e já dei pra mais de cinco Ela não é todo esse avião Nem tampouco muita areia pro meu caminhão Lá de fora eu importei o som Mas assim ela me diz que ele não é bom Minha sanfona tá desafinada Ou então eu tô tocando é pra pessoa errada Eu tô tocando, eu tô tocando é pra pessoa errada Minha sanfona tá desafinada Ou então eu tô tocando é pra pessoa errada Eu tô tocando, eu tô tocando é pra pessoa errada Minha sanfona tá desafinada Ou então eu tô tocando é pra pessoa errada Ai, 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 meu bem, faz assim comigo não, pois assim você magoa o meu pobre coração Ai, 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 meu bem, faz assim comigo não, pois assim você magoa o meu pobre coração Ai, 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 meu bem, faz assim comigo não, pois assim você magoa o meu pobre coração Eu tô tocando, eu tô tocando, é pra pessoa errada E a safona tá desafinada Ou então tô tocando, é pra pessoa errada E a safona tá desafinada Ou então tô tocando, é pra pessoa errada E a safona tá desafinada Oh, então tô tocando pra pessoa errada Tô tocando, tô tocando pra pessoa errada Tô tocando, tô tocando pra pessoa errada E a safona tá desafinada Oh, então tô tocando pra pessoa errada